Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E é pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos aí para mais um episódio aí da nossa série, né? E saiu né pessoal, saiu o update 38, né? O último update aí que eles iriam lançar aqui para o State of Decay 2, né? Chegou ao fim aí o State 2, né? Atualizações, né? Diz aí que eles corrigiram os bugs, liberaram as coisas aí que seriam sazonais aí, liberaram no jogo, né? Direto, deixa eu só ver uma coisa aqui, tá trocado de sobrevivente logo. Rogney, Rogney aqui que a gente tem que transformar ainda em herói, a Ian também, né? E temos que estar evoluindo. Eu não sei se eu vou usar um dos dois aí agora, acho que eu vou pegar o Lee aqui hoje. A gente está indo, já pedindo aí para você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal, se não for inscrito, né? Dar aquele apoio aí para o crescimento do nosso canal, como sempre, certo? E vamos nessa, né? Deixa eu ver o que a gente vai estar fazendo aqui agora. Tem uma transmissão misteriosa, é que é aquele pessoal lá, né? A gente vai ir ali e tal, aí vão. E aqui tem dois núcleos, né? Tem esse armazém particular e o bangalô. O armazém aqui é bom com arremessáveis, né? Daria para estar indo, mas vamos nessa transmissão misteriosa primeiro. Primeiro, enclave dos bate-cabeça deixado para trás. Esse aqui lá em cima, mas vou nessa transmissão misteriosa primeiro. Lá que é o... O enclave vai estar morto lá todo, né? Vamos só chegar lá rapidinho. Combustível aqui a gente tem, então vamos com esse aqui que tem mais espaço na mala, certo? E aí a nossa série também está chegando ao fim, né, pessoal? Tá... Tá próxima, né? Vamos ver se aí em poucos episódios a gente... Finalizaria, né? E aí o que eu estou fazendo? Que beleza! Vai, vambora! Todo errado, mas... A buzina desse... Desse carro que parece buzina de... De caminhão, né? É assim que eu queria estar saindo ali para a gente chegar. No dia que saiu a atualização a gente ficou sem vídeo, né, pessoal? E aí deu uma preguiça aí de estar fazendo os vídeos, né, pessoal? Deu bater uma... Isso aí para dar uma corredinha, solão forte. Fiquei em casa, dei um banho para gravar os vídeos. Só larguei no canal que já tinha pronto já, tá? E bateu a preguiça de fazer qualquer coisa. Aí, todos mortos, né? Tô ouvindo um bode de zumbi, é só que tá onde? Já aqui, né? Não lembro se esse aqui tem... Esse aqui tem furtividade no máximo, né? Tô ouvindo um bode de zumbi, é só que tá onde? Já tem um zumbi aqui no chão para finalizar. Tem outro que vai vir para cima ali, né? O pessoal tá falando aí, mas... Deixa eu ver aqui, tem zumbi aqui? Tem uns dois, né? Deixa eu pegar um aqui. Esse aqui, deixa eu ver se tem algum no... No banheiro ali não tem. Investigue os corpos, né? Ah, vai ser um assassino da besta, sério? O assassino da besta já me causou problemas aqui nessa série, né? Quem lembra aí... Sabe disso. Aqui é outro corpo. Aí o terceiro corpo tá onde? Tem que ter mais um corpo, né? A princípio vai ter o pergaminho, né? Será que pelo lado de fora? Deixa eu pegar esse... Esse aqui, não, mas só tem os dois... Corpos ali pelo jeito. Pegar as flechas para ver. Então, acho que eu me lembro era o pergaminho, né? Que a gente pegava. Tá, tranquilo. Pega... Ah, não, tem mais um... Tem um corpo em cima do outro aqui? O que é? Já apareceu mais um para a gente vasculhar aqui, ó. Aí sim, né? Tá, eu já pego ali, ó. Pegar a minha. Deixa eu só guardar essas... Essas coisas aqui agora rapidinho. Beleza, beleza. Isso aqui guarda ali também. E a gente vai atrás do assassino da besta, então, né? Uma mochilinha. Isso aqui. Isso aí, né? Assassino usou uma besta. Não está vendo a pessoa, né? Suspeita. Tá, onde é que ele... Tá, esse cara. Onde é que ele vai aparecer? Pra cá, beleza. Só que... Como é que está o meu inventário? Dá pra ir direto nele, né? Eu acho. Porque aqui eu consigo guardar isso aqui. Esse aqui eu vou soltar fora. Vou dar uma abastecida aqui no... No carro, tá? E vamos logo lá ver se... Esse assassino da besta aí. Quero ver se no próximo episódio a gente pega núcleo. Então, acho que nesse aqui agora não vai dar, né? Vou ter que ali lidar com o assassino da besta. Tem outra missão lá, né? Então, vou lá ver isso aí também. Ixi, apareceu atividade sobrevivente agora. Pode ser uma missão atrás da outra. Aqui o cara. Acho que aqui é aquela coisa. Não cuidar pra fazer a besteira que eu fiz, né? Ameaçar ele logo de uma vez. O que você quer, né? Pode, pode. Vai se tornar hostil, né? Ó, sai, sai, sai. Sai, vou morrer de novo. Pô, calma. Talvez eu marquei bobeira, né? Fiquei em cima dele, ele me batendo. Aí. Aí. Vai subindo a pedra na hora que eu ia dar o tiro. Meu, tá vindo zumbi aí ainda, pra me incomodar? Espero que não, né? Ó, e tem de luxo, tem de luxo. Medicamento. A besta. A besta. Se tiver espaço no carro, a gente leva mais alguma coisa. Tem. Dá pra largar aqui, né? E pegar essa mochilinha aqui. Aí vocês viram ele com a barra de ferro de novo, né? Aí sim, né? Atividade sobrevivente ali. Mas, né, esse aqui apareceu primeiro, né? Tá, eu vou direto aqui, ó. Salve a paria. Tá, a gente vai ver isso aí. Só até eu chegar no posto avançado lá, eu tenho que cuidar pra não atropelar zumbi. A massinha tá saindo meio preta ali, já, né? Aí lá, a gente conserta o carro, guarda as coisas. E a gente já vai lá fazer essa missãozinha aí agora também, né? Ganha mais um pouco de influência. A atividade sobrevivente provavelmente não vai dar tempo, tá? Ela vai sumir. Se não sumir e der tempo de fazer, a gente faz, né? Eu sei que ela ali tava mais próxima. Mas essa aqui apareceu antes, essa aqui que a gente tá indo ali agora, né? Mas é importante a gente ver isso ali agora primeiro. Estamos chegando, né? A gente passa no posto avançado, larga as coisas. Ver se tem alguma coisa na base pra estar ativando, que eu não fiz isso ainda no episódio, né? Se confere, então, sai. Quando eu quero aí não estar atropelando ninguém, eu consigo, né? É só cuidar. Tá fazendo besteira. Chegando aqui já, pra guardar ali as coisas. Atropelamos um zumbizinho dele lá. Até aqui, agora, no momento, não pegamos nenhum. Beleza. Cheguei, né? Só guardar essas... Essas coisas aqui logo. Itens de luxo, que daria pra negociar, né? Esse aqui eu já vou, ó... Esses itens de luxo, depois a gente vê ali, né? Pra... O inventário vai encher já, será de novo? Sim, né? Tá, então eu vou guardar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pra eu poder pegar o restante aqui das... Coisas, certo? E eu vou trazer um kit de reparo ali pra gente não ir sem, né? Tá, isso aqui guarda, aqui descarrega, aqui descarrega pra reciclar. Recicla. Vou nem guardar ali pra dentro. Só essa aqui, né? Que essa ali é uma libra e... E meia aquela ali. Isso aqui, isso aqui, né? Kit de reparo. Vou usar esse aqui mesmo, que é mais rápido ali pra gente... Consertar o carro. Ó, foi. E conserta tudo. Aqui pega. Ah, eu guardei o medicamento e fiquei sem... Medicamento esperto, né? Tá, tá na mão. Deixa eu só fazer só mais uma coisa. Dá uma reparada aqui. E outra coisa também que eu fiquei... Devei, não olhei, né? Aqui não tem ninguém pra... Tá ali, está ativo. Aqui está tudo ativo. E aqui dá pra colocar, fazer mais... Munição, né? Encontre, salve e apare. A pessoa desconhecida que pediu ajuda, né? Estamos indo ali ver isso aí agora. E a nossa série chegando ao fim aqui, né, pessoal? Não sei se é certo ainda, tá? Se me darei outra série de State na sequência, ou se estaremos dando um tempo aí com o State, tá, pessoal? Eu vou precisar finalizar esse soldado. Tem que sair jogando no pão pra... Valerizar, né? A galera de zumbi ali não vieram pra cima? Tem que falar com essa mulher ali, mas... Os zumbis não estão indo pra cima dela. Os zumbis não estão me atacando. Qual que é? Só estou se movimentando quando eu chego perto. Vou entrar na casa ali então pra ver, né? Isso aqui finaliza. Vamos finalizar o pessoal aqui. A questão é quietinha aí. Está um bugado até parece. Uma quantidade de zumbis que tinha aqui dentro. E ela quietinha ali de boa, tem mais nada? Vamos falar com ela ali, né? Meus amigos, encontramos um monte de bebida. Ah, é o enclave dos pinguços? Sério? Tem que levá-la de volta. Eles estão do lado ali do... De um núcleo ali ainda também, né? Aqui teria zumbis. A gente só vai pegar o... O carro mesmo e sair fora aqui agora, né? Tá aí, ela não vai vir? O que tá aí, fia? Vamos. Vamos nessa, vem. Se ela ficar bugada aí, eu vou... Vou ir e ela vai me encontrar lá, né? Não é a primeira vez que acontece algo assim do tipo com a gente. É só ir embora. Ela vai ter que ir andando. Vai. E aí, o problema é dela, não é meu, né? Vamos esperar que ela venha mesmo. Mas não tinha acontecido com esse enclave aqui ainda dos pinguços, né? Atualizações. A gente lança atualizações e corrija os bugs aí pra vocês, né? E beleza. Esperem pelo State 3 como é que vai vir, tá? Pessoal, quando lançar. Tá, eu enchei os bugs. Vem que o pressumento próximo se agita. Matei zumbi nenhum? Pessoal, eu preciso desligar. Cala a boca. Acertei o núcleo. Toma, toma. Ela tá vindo ou ficou lá? Ela tá vindo lá. Viu o que eu falei? Agora a gente tem que esperar ela chegar aqui, né? Enquanto a gente espera, vamos ficar parado ali de bobeira, né? Beleza, produtos químicos, peças. Aqui vai ter mais produtos químicos, né? A atividade sobrevivente já sumiu, né? Não deu tempo de estar indo lá fazer. Essa missão. Ela tá a trezentos e poucos metros. Tá quase chegando. E é, pessoal. Cadê vocês? Ah, tudo aqui em cima. Os pingulso, né? Eles têm molotov aqui pra gente estar pegando, ó. Tá a trezentos metros daqui ainda. Até parece que tá aumentando a... Acho que ela tá voltando pra trás. Impressão minha. Vamos lá tentar buscar ela. Será que ela entra no carro agora? Vamos ver se ela entra no carro ali pra gente poder acelerar, né? Isso aí. Tem que ficar aqui esperando ela aí. Ninguém merece. E aí, tchê. Cadê tô? Ah, agora tu vem pra entrar no carro, né? E o bicho pegar. E aí, ficou com medo. Chegando aqui. Já vamos. Completar mais essa missão. Ganhar um pouquinho de influência. O zumbi tava chegando ali já. Passamos ele. Eu vou ficar maluco. Você conseguiu. Tem gin na parte. Você pode comer um pouco de cabelo com o cachorro. Gin. Isso é duas vezes por dia. Alguém salvou minha vida. Fale com o Paria. Valeu. Estamos montando alambique, né? Assim ninguém precisa morrer pra tomar uma dose. Beleza. Chame aí quando tiver pronto, né? Valeu. É, só os itens de luxo aí agora. É, missãozinha agora. Nada, né? Central de envio. Central de envio ali. Tem o que aqui nela? Material, né? Agora tem esse núcleo do ladinho aqui agora que eu deixei acordado, né? O problema é que tem o meu posto avançado ali que não tá tão longe. Provavelmente eu vou pegar esse núcleo ali agora. Amanheceu mesmo, né? Esse sobrevivente aqui tem potência. Então deixa eu só lá pegar uma arma pesada, né? Pegar mais uns arremessáveis ali, né? Bomba de combustível, essas coisas. E vamos lá acabar com esse núcleo que ficou acordado ali agora. Guardei coisa aqui ou não? De boa. Eu vou tentar acelerar, né? Pra gente acabar com... Com aquilo lá logo. Tá, beleza. Aqui na mão. Aqui eu vou usar as ataduras ali pra dar a recuperada. Tá, minha arma... Pesada aqui, né? O canabo. Tem isso aqui. Molotov. Minas. Minas de perseguição. Minas barulhentas. Deixa eu pegar mais essa bomba de combustível aqui. Eu acho que era isso aí, tá? Vai até sobrar recursos aí agora, eu acho. Ok, ficou ali. Selvagemzinha ali perto. Não vou conseguir atropelar, né? Eu até passei por cima, mas não atropelou, né? Tranquilo, vamos lá. Destruir rapidamente esse... Não tem tempo pra não enrolar demais pra isso. Chegar por aqui nele. A galera ali já. Meus olhos estão ardendo, ele falou, né? Tá, onde é que tá esse núcleo? É, não tá num lugar muito... Bom, né? Dá pra tocar uns arremessáveis pela parede ali. Caraca, eu fui na hora, mano No carro, mas aí desci do outro lado, né Vou passar esse erro Beleza, aqui assim o núcleo Eu quero acabar, fazer ele chorar a segunda vez logo Vamos entrar lá pra finalizar ele, né Ele não vai... Não, 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 não Não, não, não Ele vai destruir o meu carro Deve ser capaz de começar a segurar essa área agora Ah, esqueci de trocar de... Ainda vai explodir o carro Vem que eu tenho kit de reparo ali dentro, né Também deixei pertinho aqui Caraca, peguei no ar ainda, ó... O zumbi Deixei cair no... No chão Tá, conserta ele Nossa, os Meshwagon, né Eu mesmo destruí meu carro Aqui, 556 Saqueador, né Essa 556, aquela que é... Automática, né Boa pra defender base Aqui, 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 né Mais uns molotov Pega as amostras Os zumbis não vieram pra cima Estão de boa ali Pega amostras aqui Tem amostra ali Aqui por dentro mais alguma Nem entrei de novo dentro, né Da... Da casa ali pra gente tá finalizando O... O núcleo Foi ali de fora mesmo O tempo todo Eu acho que quando eu joguei o... A granada de termita Porque, vocês sabem, né Quando a gente bate ali até chorar a primeira vez Quando a gente volta ali e bate mais uma vez, né Na pancada forte Ele já... Chora de novo ali, né O núcleo ali Então, provavelmente, quando eu joguei a granada de termita Que eu joguei Então, na palma eu joguei, né Eu falei... Nada de termita Foi ali na palma Já deve ter chorado a segunda vez E eu nem me... Me liguei Aí quando eu tava jogando ali Agora a gente já foi pro... Finalizar, né Rapidinho, de boa Sei lá... Mas aqui é aquela coisa, né Me faltou ainda eu fazer uma série De conseguir finalizar sem perder Nenhum sobrevivente Mas é que é uma... Conta, né Pra gente conseguir fazer isso, né Não... Não tem controle total Pra dizer assim... Nessa série eu não vou perder nenhum Não... Não existe isso, né Eu vinha perdendo aí Um, dois, sobrevivente Um, dois... Nessa eu perdi seis Cara, eu me arrisquei Talvez eu me arrisquei Talvez eu me arrisquei Talvez eu me arrisquei Talvez eu não perder sobrevivente Nenhum Não se arriscar dessa maneira Acabei me arriscando Acabei me arriscando Tá Cheguei aqui E aqui Descarrega ali pra gente guardar Tô ouvindo barulho do selvagem Tô ouvindo barulho do selvagem Que tá chegando Já ali, né Tô ouvindo o berrador Lá daqui, ó Tava, né Olha lá Ixi, velho Ia me pegando ali Vem zumbijado Pode vir Vem zumbijado, pode vir O selvagem não vai vim, só os zumbis Meus Ah Ela ia berrar ali a chamar, né Ó Espera Vocês não vão vir? Eu acho que é hora de descobrir se eu tiver uma carga aqui. O outro berrador lá né, gritou, deixa eu só dar uma olhada quanto que a gente tá de influência, a gente fechou os dois mil, ficou perto, mil trezentos e pouco só né, ainda falta bastante aí pra gente poder melhorar ali mais o posto avançado, mas é isso aí pessoal, o vídeo já ficando por aqui, espero aí que vocês tenham gostado, se gostou deixa aquele like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra ele estar me ajudando, se inscreva se não for inscrito ainda e até o próximo vídeo. Fui